Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a Climotos Mecânica Automotiva, o seu canal de mecânica no YouTube. Fim de ano correria, vocês viram o vlog passado aí, né? Quem não assistiu o vlog, clica no card aqui em cima e assiste o vídeo aí passado, pra vocês entenderem tudo que tá acontecendo aqui hoje. Correria total aqui na oficina, tá toda uma bagunça, tá tudo girando, carro pra tudo quanto é lado, tudo desmontado, tá montando tudo, né? Então vamos lá. Aqui deitado no chão tá o 06, terminando de montar aqui a parte de coletor do Golf, né? Vocês viram aí, que é uma garantiazinha, mas a gente tem que satisfazer o cliente, não tem jeito não. Fiorino vai ser a próxima a ser montada, né? E tá aí, tá tudo pronto, peça tudo ali. Fiat Punto embaixo da BMW, montando aqui correia dentada, acabei de montar correia, esse que é um Fire Evo, tá? E muito bacana. Então, não mostrei procedimento, mas, cara, tá muito corrido, muito corrido mesmo. Peugeozito, o Peugeozinho vai ser o terceiro a ser montado aqui. Peugeot, final de semana a gente faz ele funcionar, tá? Vamos ver o que tem aqui fora. Aqui, esse Honda Civic, ele já fez um serviço conosco aí de motor há poucos dias, daí vazou um pouquinho, que deu um suorzinho, a gente já substituiu a junta, tá tudo certo, agora, pessoal, não tem pra ir pra casa, né? Aí, quando a gente fala de montar o motor, montar o motor é um negócio que é delicado e pode sim dar um vazamento aqui ou depois de um tempo. Então, é só trazer na oficina que a gente presta garantia, não tem problema nenhum, tá? Quem quer saber da BMW Preta? Tá aí a BMW, ó, ela tá aí na rua, o Corsinha lá, o Saltinho tá esperando imobilizador ainda, tá? Não tem imobilizador. Mas a BM, a BM aqui, chegou o módulozinho de como eu controlo a bomba, vocês vão ver num vídeo específico dela. Fiz ela funcionar ontem e tem um bico de injeção travado aberto. É, bico de injeção direta, né? Então, tá travado aberto, não tem jeito. A gente vai ter que agora diagnosticar qual dos bicos que é e substituir o bico, mais de R$ 1.500 cada bico. É pesado, mas fazer o quê? A BM que veio com muito problema, mas funcionou, tá? Então, é isso aí. A gente vai trabalhando aqui. Então, se você ainda não é inscrito no canal, ó, já se inscreve aqui, fica por dentro do que tá acontecendo na oficina. É, eu acho bacana isso aí e compartilha já esses vídeos aí nas suas redes sociais. Beleza, turma? Bora lá, bora trabalhar. Mas olha só. Tudo bem, neguinho? Tudo bom, filha? Hein? Deixa o Roger brincando ali, ó. Golf quase pronto agora. A gente vai sincronizar ele, botar óleo, aditivo, vela aqui e fazer cafungar aqui, ó. Já vai ficar pronto, funcionando aqui o golfão, tá? Beleza? Aqui, nesse lado aqui, Fiat, a nossa Fiorino, já tá aqui quase funcionando, hein? Quase pronto. Agora a gente vai fazer a parte de sincronismo aqui também. Faz um relógio comparador e ferramenta aqui pra fazer funcionar. Beleza, turma? Se você tá gostando do vídeo da Fiorina, desse modelo de vlog aqui, ou quer ver um vídeo, uma Fiorina totalmente acabada, clica aqui em cima, ó. Vai ter uma, ver uma saga aí. São dois vídeos, a Fiorina e o Vale das Sombras da Fiorina, né? É isso aí, turma. A Bimmer tá aqui, hoje a noite a gente vai botar o motor dela pro lugar e fazer funcionar. Pode ver que o Punto já foi embora, o Punto já tá em casa essas horas. Janine, obrigado por trazer o Punto aqui, muito obrigado por essa parceria gostosa aí, tá? É, não levem pelo lado de uma coisa negativa, tá? É uma cliente que se tornou uma grande amiga aqui da oficina. É... mais dois carros do lado da rua, né? O Rondinha tá pronto pra ir embora e o Corsa, a gente vai dar mais uma olhada nele aqui ainda, né? Tem barulho de suspensão lá. Vamos lá, vá. Vamos lá que o negócio tá feio aqui, galera. Tá pegando fogo. Deixa eu dar agora, ó, tem que dar uma limpada, uma limpada e voltar pro serviço. É isso aí, galera. Golf agora devidamente sincronizado. A gente vai começar aqui a colocar as capas, encaixar os cabos de vela, botar aditivo e fazer funcionar e deixar ele funcionando pra testar. Esse lado aqui, o Roger tá cansado, já quer tanto trabalhar no chão. O firezinho tá aqui, ó, devidamente sincronizado. Vamos botar as capas aqui também. O Roger tá tirando o óleo. Vamos ligar a fiação, botar água e deixar funcionando. Tudo isso aqui funcionando, motor nessa aqui. A gente vai começar a encaixar o motor dessa. Mas essa aqui é um vídeo especial pra vocês, tá? As BMWs tem um vídeo especial todo domingo agora. Então, durante a semana a gente vai botar vários vlogões. Vou tentar fazer um por dia, mas esse aqui é especial. Né, Roger? É isso aí? Fechou? Então tá. E é isso aí, galera. Então, se você não é inscrito ainda, já se inscreve aqui e continua acompanhando esses vídeos. O canal aí tá cheio de vídeo bacana e se você se inscrever vai receber notificações quase todo dia. É isso aí, galera. Que hora é agora? Deixa eu fechar aqui o meu telefone. Vamos abrir aqui. 8h17, tá? Fiorino tá assim, ó. Desse jeito aqui. Vamos ver se dá partida. na segunda. Vamos lá. Ah, na segunda. Mas, ó, quietinha. Beleza? Esse carro tem antifurto. Antifurto, eu odeio antifurto em carro. Eu acho um crime. Vamos dar uma partida no Golf aqui. Pronto. Pronto. É isso aí. Golf pronto. Fiorina pronta. Os dois eu já testei, claro, antes de ligar aqui pra vocês verem, né? Eles já ligaram o ventajador, já desligaram tudo. Ó minha mão. Suja pra caramba. É, turma. Não é fácil. Não é fácil a gente ter oficina. É, nega? É fácil? Não. Não é, né? Ó. Ó, nega, cara. Olha que coisa mais linda que tá, hein? Vamos botar umas palmas pra nega. Tá bonita, hein, nega? Tá bonita. Eu gosto. Bom. Fofão pronto. Fiorina pronto. Ponto entregue. Civic foi entregue. Eu só não consegui mostrar pra vocês o negocinho da BM Preta. Mas a BM Preta vai ter um próximo vídeo. Você já sabe que deu o B.O. de bico. Ela ligou, mas deu o B.O. de bico. Então, vocês vão ver isso aí num próximo vídeo. Galera, então, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Deixa aquele comentário bacana. Deixa o like aí. Senta o dedo no like. Se você quer ver um dos nossos vídeos, aqui vai ter um vídeo, aqui vai ter um vídeo e aqui assim você vai clicar nesse botão pra se inscrever. Então, meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho